O que a gente tem que ver aqui, algumas coisas a ser levadas em consideração. Fazendo aqui o debug, a gente pode ver que aqui na tela as datas aqui são mostradas com o 0, certinho, o 0, 2. Mas se eu passar esse parâmetro lá para o back-end, está faltando aqui o break-point. Vou fazer de novo. Faltou aqui um break-point. Pronto, bateu aqui. A hora que chega aqui, pode ver que está sem o 0. Está sem o 0. Então, isso daqui vai atrapalhar a nossa conversão. Tipo, a data não vai bater por causa desse 0. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar aqui no Angular, aqui no nosso usuário, report, componente. Se a gente for verificar, aqui nesse tool model, a gente tinha feito só em um ponto aqui. A gente tinha usado aquela função de validade, onde não tinha o 0 na frente. Onde for de 0, onde fosse tipo de 0 até 9, aí colocava, então no caso menor ou igual a 9, né? Ele colocava um 0 na frente para ficar sempre com dois valores no mês, tá? Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente tem que fazer isso aqui, pegar esse valida dia e validar aqui o dia. E usar também aqui no mês, ó. Tá? Então, aqui tem nesse tool model aqui. Vamos ver se tem outro tool model aqui, ó. Tem outro tool model aqui. Então, a gente faz a mesma coisa. Para o dia. Para o mês aqui, beleza? Vamos testar isso aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar aqui o nosso API aqui para rodar. Então, eu vou selecionar aqui uma data. Vou imprimir, ó. Agora chegou aqui. Acho que ele não salvou, né? Não está pegando ainda, ó. 0, 0. A gente esqueceu de salvar algo. Vamos ver aqui. Valida, 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 valida. Aqui está validando também. Aqui, ó. No mês, ó. Esqueceu de chamar a função aqui, ó. Valida, valida. Beleza. Aqui, atualizou. Colocamos a data. Vamos imprimir. Vamos ver. Olha lá, agora está chegando, ó. O 0 no mês aqui, ó. Está vendo? Está chegando aqui o 0 e 4. Assim vai ficar certinho. Só que qual que é o formato de comparação com o banco de dados aqui? Tá? Se a gente for ver no nosso relatório, tá? Eu vou abrir aqui o Jasper. Vou abrir aqui o Jasper, tá? Para a gente ver o valor de comparação. O que acontece? Então, o valor está chegando dessa forma aqui, né? Por exemplo, dia. Está chegando aqui. 15 do 10 de 2020, tá bom? Está aqui. Só que qual que é o valor que tem que estar para ser comparado no banco de dados? Tem que estar assim, ó. É 2020. Ano. Mês. E o dia. Certo? Então, a gente tem que converter aqui esses valores para a gente conseguir passar depois para o relatório. Tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai criar aqui um Simple Date Format. Vamos colocar aqui, ó. Date Format. Isso é igual ao 1.000. Simple Date Format. Eu vou pegar aqui o dia, mês e ano. Do formato que está vindo da tela. Esse é o formato que está vindo da tela, tá? E daí eu tenho que criar um formatador, que é o Date Format, que vai ser os parâmetros, tá? Que daí é aquele que você vai ser responsável por converter para o formato do parâmetro lá do relatório. Simple Date Format, que é o quê? Ano, traço mês, traço dia. Agora eu tenho que fazer essa conversão. Como que eu vou fazer essa conversão aqui? Vamos lá, ó. String Data Início. Como que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa, a gente vai pegar o Date Format, que é o formato aqui que vai vindo da tela, ó. Date Format, ponto parse. Parse o quê? Pega a String que vai vindo da tela, ó. Recebe a String que vai vindo da tela e retorna um Date. Tá? Então vamos lá. Então a gente vai pegar aqui, ó, do usuário, ó. User.get Data Início, certo? Só que isso aqui ele retorna uma data. Ele retorna uma data. Então agora a gente tem que pegar essa data e transformar nesse formato aqui para ir para o relatório. Então a gente vai pegar aqui, ó, o Date Format Paran, ponto Format, ponto Format, format. Ó, agora ele recebe uma data. Qual que vai ser a data? Vai ser esse retorno aqui nosso, tá? Só vou envolver aqui no parênteses. Pronto. Tá? E agora a gente copia essa linha aqui. Agora a gente vai ter aqui o Data Fim. E o leio de Data Início, a gente vai ter aqui o Data Fim, agora. Então a gente tem os dois parâmetros com a data. E agora esse Gerar Relatório, tá? Pode ver aqui, ó. Gerar Relatório, a gente vai ter que passar o quê? O nome do relatório. Vamos mudar a perspectiva aqui. Qual que é o nome do relatório aqui? Aqui, ó. É Relatório Usuário Paran. Então, é Relatório Usuário Paran. Relatório traço usuário traço paran, beleza? Vamos entrar aqui no Gerar Relatório. A gente precisa passar esses parâmetros aqui, ó. É um new HashMap. Tá? Vou entrar aqui nesse método. É esse HashMap aqui, ó. Parâmetros. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui pro PC Geração de Relatório. Eu vou passar os parâmetros. Tá bom? Então a gente coloca aqui, ó. No Gerar Relatório. A gente coloca aqui os parâmetros. A gente coloca aqui que a gente vai receber o nome do relatório, serve that context e os parâmetros. E esses parâmetros, a gente só vem aqui e passa o parâmetro, aqui, ó. Parâmetros. Tá bom? Se a gente salvar tudo, a gente pode ver que vai dar erro bem aqui, ó. No Index Controller. Bem... Bem aqui, ó. Nesse outro método aqui em cima. Tá? Por quê? A gente mudou a chamada pro Gerar Relatório. No primeiro relatório nosso, ó. A gente tá fazendo isso daqui. No relatório que a gente já fez anterior, como a gente não tem parâmetro, a gente só passa um new HashMap. A gente só passa um new HashMap. E vírgula. Pronto. Já resolveu. Agora, aqui, nos nossos parâmetros, aqui no nosso relatório real, nosso relatório com parâmetro, a gente vai ter o quê? Montar aqui os HashMap, que são os parâmetros. Então, vai ser um map. Né, ó. É esse formato aqui que o Jasper recebe, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Contra o espaço, map, java.tut.map. Então, a gente faz aqui o import. Vai ser chave e valor, tá? A gente vai criar aqui um new HashMap. New HashMap. Aqui, ó. String e object, tá? E a gente vai passar aqui, ó. O param, vírgula, no parâmetro que recebe ele, tá bom? E daí, aqui, a gente tem que injetar os parâmetros, ó. Parans.put. Qual que vai ser o quê? O identificador dele. Vamos ver aqui, ó. É, parâmetros, parâmetros, ó. Data início. Então, data underline início. Tem que ser desse jeito aqui, ó. Vou pegar o nome dele aqui. Data início. Data início. Qual que vai ser? Vai ser a variável data início. Fechou aqui. Aí, parã, parã.put, data.fin. Então, vou pegar aqui o data.fin. E vai ter aqui o data.fin. Bom? Então, vamos lá. Vamos subir aqui a nossa API. E aí, vamos lá. Subir aqui. Projeto aqui do Angular também. E vamos lá, ó. Vamos colocar aqui um parâmetro aqui. Vamos ver. Dezembro, janeiro. 1 de 1 de 2020. Até hoje. Vamos lá. Ó. Caiu aqui, ó. Então, a gente tem o quê? As datas já, ó. Olha lá. Convertida, viu? Do jeito que é o formato do banco de dados. Olha lá. Viu? A gente tem os parâmetros. Tá? E isso, eu vou desabilitar aqui os breakpoints. Dar um F8. E se estiver tudo certinho, ele vai mostrar o relatório aqui pra gente. Vai estar filtrado já. Olha lá. Pronto. Mostrou. Mas eu acho... Parece que não está batendo ainda, né? Será que ele está pegando o relatório errado? Parâmetro. Data início, data fim. Vamos ver aqui. Não poderia ter esses 2019, né? Ele tinha que funcionar certinho. Igual funcionou pra gente pelo Jasper. Vamos tentar colocar... Uma data menor aqui. Vamos ver. Parece que ele não está executando. Será que ele está em cache? Eu vou limpar. Ele deve estar em cache. Então, um F5 aqui. Eu vou dar um Project Clean. Vamos rodar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar um período aqui. Não era para ter seis páginas, era para estar filtrando, vamos ver o que tem de errado aqui. Vamos ver se a gente acha o que tem de errado, porque era para ser esse relatório, então vai aparecer isso aqui, data início e data fim. Será que, vamos ver, vamos abrir ele aqui, vamos compilar, vamos atualizar, vamos dar um arquivo de jasper aqui atualizado agora, então vou fazer só, vou pegar esse relatório usuário paran aqui jasper, vou dar um delete nele, vou compilar de novo para ele gerar um novo arquivo aqui do jeito que está o código fonte, vou dar um f5 aqui, vou pegar aqui esse jasper, eu vou copiar, vou colocar aqui dentro, vou sobrescrever ele. Isso já, eu lembro que acontecia muito comigo isso daqui, vou dar um f5, vou dar um clean aqui, tentar subir aqui o projeto, pode ser o cache. Vamos ver, aí ó, viu, era cache, agora funcionou, viu, agora está filtrando, que maravilha. Tudo cache, viu só, o arquivo de relatório estava com cache, então o que que eu fiz? Eu peguei, apaguei o jasper aqui, que é o compilado, apaguei e compilei de novo, para ele gerar o jasper atualizado, então aí esse arquivo aqui, o jasper, a gente pega e coloca lá no nosso projeto, deixa eu abrir aqui, lá no nosso projeto na página de relatórios do webpp, tá, que é onde o nosso java vai pegar e vai ler o relatório, para juntar os dados com ele. E daí funcionou, pronto, agora tem só uma página, viu, e está filtrado, ó, pela data que a gente queria, viu, então está feito um relatório lindo, maravilhoso, com parâmetros, com datas e etc. E aí Tchau, tchau, tchau.